Para falar da saúde da mulher, a cantora Simone, que faz a dupla com a Simária, passou recentemente por uma cirurgia de esterectomia. Ela retirou o útero. Nas redes sociais, a cantora relatou que estava com sangramento contínuo desde o nascimento da filha caçula e foi diagnosticada com adenomiose. É isso o nome. Tentou vários tratamentos, mas precisou passar por essa cirurgia. Os casos que levam à retirada do útero são comuns e, por isso, hoje a gente trouxe o assunto para fazer o alerta para você, mulher. A gente vai conversar com a médica ginecologista e também obstetra, Milene Lavado. Boa tarde. Seja muito bem-vinda ao nosso Ver Mais para falar de um assunto tão importante. Tudo bem, doutora? Tudo bem, com a oportunidade. Muito obrigada. Doutora, já começo te perguntando quais os sintomas. Os primeiros sinais de que a mulher pode ter que fazer essa cirurgia de retirada do útero. A mais comum é o sangramento aumentado. Uma hemorragia ou, como a cantora relatou, sangramento contínuo. E o diagnóstico dela é extremamente comum após os 40 anos. A adenomiose, que é a endometriose dentro do corpo uterino. É muito comum. Porque um sangramento pequeno acontece, né? O que que diferencia, assim, esse contínuo e a quantidade, assim, um sangramento constante e um volume grande? A hemorragia por problemas hormonais também pode ser de volume grande, né? A gente tem que pesquisar a causa. Quando não se acha causa nenhuma, geralmente a causa é hormonal. Mas, no caso da cantora, provavelmente o diagnóstico foi feito ou por ultrassom ou por ressonância magnética. E é um diagnóstico fácil de ser feito em ultrassomografistas experientes. E existem algumas doenças que levam a mulher a precisar fazer esse procedimento, doutora? Sim, a adenomiose, a endometriose, também os miomas uterinos. Tudo isso pode ser diagnosticado por exames de imagem. O tratamento sempre, como a cantora relatou, ela tentou um tratamento clínico para evitar a cirurgia. Então, sempre o primeiro tratamento é clínico, mas nem sempre ele funciona. E quando ele não funciona, aí tem que ser feita a retirada do útero. E quando faz essa retirada, há tipos diferentes de esterectomia? Sim, você pode fazer uma esterectomia total, que é a retirada do útero, das trompas e do colo do útero. Subtotal, que você deixa o colo do útero. E a gente sempre, em doenças benignas, deixa os ovários, porque os ovários produzem hormônios até 60 anos de idade. Então, eles são importantes na vida da mulher. E como que fica a condição da mulher depois da retirada desse útero? Ela não menstrua mais? Não, a mulher não vai mais menstruar, né? Ela continua ovulando, portanto, todos os hormônios no corpo dela estão sendo efetivos, né? O lugar onde estava o útero, que é um lugar pequeno, é ocupado pelo intestino. Então, não fica um ovo dentro da pessoa, como algumas pessoas acreditam. A relação sexual é normal, porque o comprimento da vagina, ele permanece o mesmo, né? A vagina não é encurtada. Não há alteração no orgasmo também, porque o orgasmo não é mexido na parede anterior da vagina, nem no clitóris, que é onde tem o orgasmo. Então, a vida da mulher continua absolutamente normal. A única coisa que muda realmente é que ela não vai mais sangrar, não vai mais menstruar. Doutora, e quando a gente fala de prevenção, tem alguma coisa que pode ser feita? Olha, infelizmente, a adenomiose não, e nem a neumatose, porque são condições genéticas e adquiridas, algumas delas que a gente ainda nem conhece a causa. Então, prevenção nesse sentido não tem, não tem como fazer. E aproveitando a nossa conversa, orientar as mulheres que devem procurar o médico, o ginecologista especificamente, de quanto em quanto tempo, doutora? Olha, o ideal é que seja uma vez por ano, né, para fazer a prevenção de vários cânceres que podem levar, inclusive, a retirada do útero, como o câncer de coloferino e o câncer de endométrio. Esses cânceres, quando são descobertos precocemente, evitam uma cirurgia mais larga, uma cirurgia mais ampla, e muitas vezes até evitam a cirurgia. Então, se recomenda que as mulheres, principalmente após os 40 anos de idade, consultem regularmente com seus ginecologistas. Muito obrigada pela participação, doutora. Um ótimo dia. Nada, para você também. Obrigada.